Hum, tá chovendo lá fora pessoal, sabe o que isso significa? Exatamente, um belo dia pra jogar um videogame e assistir Grey's Anatomy. Seria se não tivesse acontecido essa coisa chata. O cara que me adotou no orfanato acabou vindo a perder a vida pessoal. Triste, agora eu que tenho que preparar o corpo lá porque ele é dono da funerária e não queria pagar empregado. Mas tá tudo bem, haverão mais dias chuvosos. Agora só o que eu preciso fazer é dar, meu Deus do céu, o que que é isso? Mas que gato idiota, vai virar espetinho. Meu Deus, ele asunhou minha cara selvagem. Hum, o gato tá sem comida há um tempão. Isso me lembra que eu também, deixa eu fazer um rango aqui. Olha só, mas quem diria, o velho tinha um quarto secreto de sadomasoquismo. Que safadão ele não? Erro meu pessoal, me desculpem. É só uma sala de revelação de fotografias mesmo, heré. Veremos aqui que tipo de foto o velhote tirava. Hum, para Charlotte, olha só que velhote galante a dor. Vejamos o que tem aqui. Hum, até que um saquinho enrugado é bem bonitinho. Porra. Salve gato, beleza? Então, a gente começou com o pé esquerdo e tal. E eu também sofro de remite alérgica por causa dos teus pelos. Mas como sou uma pessoa boa, eu vou deixar você livre. A janela da sala tá aberta. Sinta-se um gatinho livre a partir de agora. Adeus, me sinto a melhor pessoa do mundo. Tá uma porra. Então é isso pessoal, vou preparar a make aqui. Vou postar isso aqui no Insta e chamar de presunto maquiado challenge. Hum, parece o Lex Luthor misturado com o professor Xavier, tadinho. Mas o que? Eita porra, eu já vi muito sobrenatural pra saber o que tá acontecendo aqui. Eu sabia que devia ter cremado esse velho. Pior que o sal tá lá na cozinha. Cadê os 7 quilos de sal agora, Fiuk? Isso é muito foda. Eu vou é beber pra esquecer, foda-se. Ah não? Já disse que quando tiver dinheiro eu pago. Alô, aí é da funerária? Olha, pra falar a verdade eu não sei porque eu bebi e esqueci. Mas se você esqueceu, como é que você lembrou que bebeu e esqueceu? Eu não sei. Fiquei sabendo que eu virei dona da funerária lá pessoal. E preciso ir buscar um defunto num lugar lá. Mas agora que eu tô quase chegando lá, que eu me dei conta de um mega problema pessoal. Eu estou de moto. Como que eu vou fazer agora, família? Como que eu pude esquecer do segundo capacete? Estou lascado. Legal pessoal. Cheguei aqui nessa bodega, só pela aparência e o cheiro de carniça que vem deste lugar. Tenho que tá preparado pra fazer mais de uma viagem. Não tem nem recepcionista aqui. Acho que isso aqui tá meio suspeito pessoal. Eu deveria ir embora, não é mesmo? Olha lá. Tem uma pessoa ali na frente. Então esse lugar já não me parece tão suspeito assim. Vou pular o muro e tentar contato com alguém pra ir logo pra casa pra assistir o Big Brother. Hum, puxa. O Feng Shui desse lugar é péssimo. Eles deveriam contratar uma decoradora melhor. Tá trancado aqui também, mas quem diria? Eu acho que eu deveria ir embora. Mas pensando melhor, eu acabei de gastar desconto de gasolina pra vir até aqui. Não vou sair de mãos vazias deste lugar. Perfeito. Agora só o que eu preciso fazer é AAAAAAAA Enchapeca, enchapeca, enchapeca. Cadê meu sal velho? AAAAAAAA Oxeita porra. Você é um fantasma de verdade. É, às vezes eu sou um pouco assim. Poxa, incrível. Buuuuuh... Fuuuuh... Bom, mas de qualquer forma, prazer. Me chamo Loque. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com patates patatá encrado no teu cu, é? Desculpe.